Leu Viahá, 19ª frequência de Único Deus, leia-o comigo aí em uma única voz. Leu Viahá, elimina do meu inconsciente todos os elementos que o poluam. Faça, diz meus sonhos, as imagens assustadoras e monstruosas. Que a minha imaginação tenha boas explicações capazes de fazer com que meus irmãos permaneçam, percebam nelas, a origem de um futuro brilhante. Senhor Leu Viahá, faz-me encontrar o equilíbrio para que possa ser o programador de um mundo situado além da humanidade. Saudações na luz ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Caciel. É uma das oito frequências de Caciel, que começou antes e ontem, com Leu Viahá, passamos ontem por Caciel, Caliel, Caliel. Hoje Leu Viahá, amanhã Palahriahá, depois Nechael, que é o anjo regente deste horário. Então, rendemos graças a Leu Viahá e a Nechael, que regem agora, este momento. A Ie Yaleu, Ie Yael, vigésima segunda frequência. A Menahel, vigésima terceira, e a Rahel Yaha, vigésima quarta frequência. Rendemos graças aqui às oito frequências sagradas. E olha que interessante, 19 pessoas, anjo 19, e assim as coisas seguem. Quando nós passamos pela frequência 17, que é Lau Viahá, hoje Leu Viahá, Lau Viahá, Leu Viahá. No anjo 17, ele traz aqui, permite que as situações do meu passado se tornem transparentes. Lembra que nós falamos sobre isso? Hoje, neste mesmo coro, ele nos traz algo parecido. Elimina do meu inconsciente todos os elementos que o poluam. Olha que interessante, aqui, elimine todos os elementos do meu inconsciente que o poluam. Afaste-me, afaste de meus sonhos as imagens assustadoras e monstruosas. Segue. Aqui. Que a minha imaginação tenham boas explicações. Que a minha imaginação tenham boas explicações. Conexão. Então, a primeira parte, o que ele está trazendo? Que nós conversamos há dois dias atrás, na segunda-feira. Está reforçando isso. Que todas as experiências que nós tivemos, que criaram pequenos fantasmas, criaram pequenos fantasmas, né, e monstrinhos dentro de nós, e demônios, lembre, toda a discórdia, toda a energia desqualificada que nós criamos, se tornam pequenos demônios. Pequenos fantasmas que ficam habitando dentro de nós. E referências vibracionais que ficam aí, pulsando o tempo todo. E nos assombrando, dentro para fora. Seja na vigília, como nós estamos agora aqui, seja no mundo onírico, que é o mundo do sonho. Ora, a junção dessas duas frequências, tanto o Laú Viahá, décima sétima, quanto o Leú Viahá, mas, sobretudo, o coro dos tronos, que é o coro da vibração, do som, primeiro, da vontade, segundo, da imaginação, terceiro, do som. Da vontade de Deus se fez a luz, da luz se fez o som. Nós estamos no terceiro coro, coro da vibração, coro do som. Certo? Elimina do meu inconsciente todos os elementos que o poluam. Pensamentos, sorte dos pensamentos fis, pensamentos desqualificados que foram criados por nós mesmos. Por experiências que nós tivemos num passado presente ou num passado longínquo. Que se afastem e se apartem agora. Agora, se você quer isso, você precisa invocar Laú Viahá e Leú Viahá, décima nona e décima sétima frequência. Afaste dos meus sonhos as imagens assustadoras e monstruosas. E que assim, a minha imaginação tenha, assim, boas explicações capazes de fazer com que os meus irmãos percebam nelas a origem de um futuro brilhante, ou seja, a essência, o núcleo. Como eu posso trazer imagens qualificadas, como eu posso trazer o futuro, a origem de um futuro brilhante, se a minha mente está poluída e as imagens da minha mente são poluídas. Não é possível. Preciso purificar. O trabalho de iluminação começa de dentro para fora. Não ao contrário. De dentro para fora. Nós precisamos estar sempre com isso muito claro. Então essa frequência de hoje, ela trabalha uma purificação e uma limpeza mental. Sobretudo mental. Da vibração dos pensamentos. Da vibração. Pegaram? E assim, que eu seja capaz de ter boas explicações capazes de fazer com que os meus irmãos percebam nelas a origem de um futuro brilhante. Onde está o cerne, o núcleo de um futuro brilhante. Faz-me encontrar o equilíbrio para que eu possa ser o quê? O programador de um futuro situado além da humanidade. Aqui, algo bem importante. Uma engenharia reversa. Que é o que a gente vem fazendo aqui. Então para que eu seja esse programador, eu preciso de equilíbrio. Faz-me encontrar o equilíbrio. Para que eu possa ser o programador de um futuro situado além da humanidade. Bem, a humanidade é transitória. É isso que ele está trazendo. A humanidade é transitória. O que está além da humanidade? A eternidade. O futuro para a eternidade. O futuro para além da humanidade. Então veja. Faz-me encontrar. Faz-me encontrar. Né? Olha o que acontece. Faz-me encontrar o equilíbrio. Para que eu possa ser o programador. Vamos lembrar que equilíbrio tem movimento. Equilíbrio tem que lembrar disso. Sempre. Porque as pessoas imaginam, né? Que o equilíbrio é algo estático. E não é. É algo em movimento. Precisa. Tanto que as pessoas que andam, por exemplo, numa corda bamba. Elas estão o tempo todo no movimento. Ou a bicicleta. Você está em duas rodas. Você está sempre na direita e na esquerda. Em movimento. Então o equilíbrio precisa de um movimento. Faz-me encontrar o equilíbrio. O movimento certo entre as polaridades. Percebe? Da direita e da esquerda. Equilíbrio certo. Entre as polaridades. Para que eu possa ser um programador situado além da humanidade. Além da humanidade. Pegaram?